Fala aí pessoal, beleza? Aqui é isso aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês Isso mesmo que vocês liram no título, rapaziada Depois de tanto tempo aí no iPad, comprei um celular recentemente Aí vou voltar a jogar no celular, ele tá aqui ó rapaziada Celularzão aqui, tem muito o que falar né E vamos ver se eu ainda sei jogar no celular depois de tanto tempo Agora sim aqueles gatilhos no dedão Fiz uma rede de quatro dedos aqui, não sei se ainda tá boa, tenho que adaptar um pouco ela O vídeo não vai ficar 100% porque eu não tô usando placa de captura ainda Tô usando aplicativo que eu uso pra espelhar e travar mais no celular do que no iPad Mas queria trazer esse vídeo aí pra vocês, fechou? Então let's bora, começou uma ranqueada aqui, primeiro jogo Eu ainda não joguei, vou jogar agora Vamos ver o que vai dar hein, acho que vou ficar 0 barra todos, mas... Mas bora né Aguardando aqui, calma aí Aí, vai começar hein, bora Vou deixar o celular assim ó Acho que dá pra mostrar legal Fechou? Vambora Caiu zona de conflito na standoff, eita Ponto difícil Vambora, let's bora Vamos embora Sniper? Será que eu vou de Sniper? Sniper pra relembrar? Não, vou de KM Bora, bora, bora Já foi aquela double kill básica, eita Será que ainda se joga? Na verdade eu tô jogando de 3 dedos Deixa eu botar o quarto dedo aqui, bora Bora, terceiro Calma aí A acessibilidade tá muito alta, vou baixar um pouco Eita Tem que fazer as pessoas... A letra da venda Lembra Sniper Dois 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 a sensibilidade com a sensibilidade no total no tabaixo no padrão Eu acho que não é baixo mesmo Eu tenho que voltar a dar dois opções Eu tenho que voltar a ajudar com ele Ah, pera aí. Outro aqui. Taca a perada para treinar a mira de novo. Agora, rompo outro lá no fundão. Contato inimigo. Capture o objetivo. Ponto difícil identificado. Hostiles têm o ponto difícil. Pera aí, sensibilidade. No médio mesmo. Depois eu arrumo a rádio. Vai sim, velho. Bora. Essa rádio eu botei um botão muito grande, velho. Tô usando meio que a rádio do iPad. Tocou o pistolão? Quero usar o pistolão aí. Entrevisa do jogo. Tipo o ponto difícil vacilado. Cabeça o efeito de controle. Certo de controle. Oh, sério que estourou? Mano, to jogo bem 10-6. Você que ia ficar 0,8 e todos? Vamos! Tocou o espectáculo do iPad. 3B online, Hardpoint contestado. Objetivo quase completo, mantenha-se. Objetivo, Hardpoint contestado. Olha aqui! Hardpoint contestado. Hardpoint perdido. Pegue-se. Hardpoint perdido. Capture o objetivo. Hostiles tem o Hardpoint. Muitas vezes por causa disso puxando a barra. Se alguém tem um iPhone aí me ensine. Para não ficar abaixando essa barra aí. Alguém tem que pagar a conta, né? Hardpoint é nosso. Hardpoint testado. Hardpoint perdido. Hardpoint perdido. Está jogando bem mal mesmo. Está jogando bem mal mesmo. O que é isso? Não, não... inestou-se por lá. Em дела das suas mãos, então, não há problema. Só, não há problema, não há problema. Não há problema, mas em qualquer lugar, não há problema. Apenas perdemos o jogo. 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 Enfim de tudo. Depois de muito tempo ainda fui MVP do meu time. E por 5 pontos a gente perdeu. Mas tá bom, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Jogando no celular de novo. Se quiser mais vídeo no celular, mas eu vou esperar a placa de captura também. E é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nóis!